A Janaína Leonardo pergunta que anti-inflamatórios e antibióticos reduzem ou anulam o efeito da toxina botulínica? Não existe nenhum artigo publicado, não tem nenhum estudo duplo-cego randomizado de corte, não tem nada. Que nos levam a crer que cientificamente isso acontece. Na prática clínica, ao longo de vários anos, aqueles pacientes que retornam no meu consultório e falam assim Doutor Diogo, eu apliquei aqui naquele dia, no consultório, no curso, onde quer que seja, e eu não vi efeito nenhum. O paciente recebeu 45 unidades, 50 unidades de toxina. Aí você fala, caramba, mas como que esse paciente recebeu tudo isso de toxina, toxina potente e não teve efeito clínico? Aí você começa a puxar a história desse paciente. Normalmente, naquele meio tempo entre a aplicação e o retorno, que é com 15 dias, ou logo antes dele receber a aplicação, ele estava fazendo uso de algum tipo de medicamento. Normalmente, o anti-inflamatório, e aplico a toxina, interfere no mecanismo de ação. Ou, fiz o uso da toxina, injetou a toxina e começo a tomar anti-inflamatório, ele atrapalha a ação do fármaco. Não que ele vá concorrer diretamente contra o fármaco. Ah, a toxina entrou, o anti-inflamatório vai lá e destrói a toxina. Não, não é isso. Mas ele atrapalha. Então, isso eu vi várias e várias e várias vezes, como perguntei para vários colegas, mais profissionais. E ia sempre casar a história. Olha, mas eu já tentei pensar em fazer pesquisa com isso, é muito difícil. Então, infelizmente, é uma lacuna no conhecimento que existe, né? Antibiótico, já nem vale a pena fazer aplicação de toxina em paciente que está tomando antibiótico, porque o metabolismo dele não está equilibrado, sistemicamente ele não está equilibrado. Então, na teoria, não é um paciente que está em pleno vigor sistêmico, né? Ele não está bem sistemicamente. Ele está com uma infecção, quer seja um dedão do pé ou no rosto. Então, já é um paciente que não está apto a receber nenhum procedimento de harmonização. Então, esse paciente a gente já exclui, volta quando tiver parado de tomar antibiótico, tiver resolvido o seu problema e a gente faz a intervenção antes disso. Não é indicado, tá?